Faltam menos de 200 dias para o início das Paralimpíadas do Rio, que serão entre os dias 7 e 18 de setembro. Os atletas da natação mantêm o ritmo de treinamento. O repórter Leonardo Meira mostra pra gente. Na piscina, o esforço para superar a resistência da água não é feito de qualquer jeito, não. Tudo é bem organizado e de acordo com as instruções da equipe técnica. A equipe usa o centro de referência que fica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Tem atendimento multiprofissional. Dentro da água, o tempo é que comanda o ritmo de cada um. E olha que eles já não vêm a hora de competir logo em busca de medalhas. Quando a gente está treinando, por exemplo, a gente vai fazendo qualquer série, e aí cada tempo que a gente dá na série ali é um esquentazinho pra quando a gente vier aqui representar o nosso país em 2016. E a gente está sempre tentando chegar muito próximo ali ao que a gente está tentando fazer pro nosso povo brasileiro ali assistir a gente fazer bonito. Desde que veio a notícia de que a próxima Paralimpíada ia ser no Rio, todo mundo ficou louco, né? Porque é uma chance única dos atletas poderem representar o país, o próprio país, né? Tanta dedicação assim, não é à toa. De braçada em braçada, a natação é a segunda modalidade que mais rendeu medalhas pro país na história dos Jogos Paralímpicos. Nesse ano, vão ser 32 atletas disputando as provas. 60% a mais que na última edição dos Jogos. Alguns atletas da natação recebem o Bolsa Pódio. O benefício foi criado em 2013 e varia entre 5 e 15 mil reais. Vai pra mais de 240 atletas de ponta de vários esportes, que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em sua modalidade. Muito da vinda dos atletas depende muito desse incentivo público da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pódio. Pra que eles consigam investir na carreira e mudar pra São Caetano, pra ter a estrutura toda que o comitê tá oferecendo, de equipe multidisciplinar, de estrutura física, de material, de competição.